Agora aqui, com a presença do nosso prefeito de São Mateus do Sul, Luiz Adir, de todas as lideranças do município, deputado Alexandre Cury, da Secretaria de Saúde, o Sesifredo, doutor Juscemar, do Hospital e Maternidade, nesse momento estamos anunciando a liberação, recursos disponíveis para o hospital da ordem de 18 milhões de reais. A alegria de recentemente termos passado lá em São Mateus, Irati, anunciando também os recursos para o início das obras de pavimentação asfáltica da ligação entre esses dois municípios. Uma obra guardada há décadas, esse grande avanço e agora mais essa importante conquista na área de saúde. Parabéns, Luiz Adir, parabéns, Alexandre, Sesifredo e a todas as lideranças aqui presentes. Eu gostaria, nesse momento, com todas as lideranças presentes, com a presença do senhor governador Beto Richa, do Sesifredo, deputado Alexandre Cury e demais pessoas da nossa comunidade, agradecer de coração ao governador Beto Richa por esse sonho alcançado que é a assinatura desse convênio hoje para a construção do novo hospital de São Mateus do Sul, da ordem de 18 milhões. Só temos que agradecer, Beto, todo esse apoio que você tem nos dado. Há poucos dias esteve em São Mateus, anunciou lá a tão sonhada estrada de São Mateus do Sul a Irati. Então, nós de São Mateus do Sul, com certeza, vamos levá-los para sempre em nosso coração. Muito obrigado, Beto. Vocês merecem São Mateus e região. Valeu. Obrigada. 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 Obrigado.